Hoje eu estou aqui com o Liso da Tia Mai e vou contar a história da primavera. Chegou a primavera. Essa é a canção do ano preferido de Laurinha, uma menina encantadora de nove anos que amava sua família em natureza, olhagens. Laurinha tem uma mania, corre sempre atrás das borboletas e escolher a borboleta de as amarelinhas para dançar até se cansar. Saltar de um lado para o outro enquanto contemplar todo o jardim. Mas a paixão de Laurinha é mesmo a verdadeira. Ela tem flores de toda espécie, formando e tamanho. Elas são uma vela e tem tantas cores. São as rosas, mágicas, tulipas, orquedas, corpos de leite, cravos, lilássas, girassais, camelinhas e nascensões. Seus pais receberam na porta de casa um abraço quentinho e gostoso. E Laurinha vai dormir feliz da vida porque no dia seguinte sabe que estará de volta ao jardim para descobrir algo novo e único que torna o cenário da vida ainda mais belo. Tchau. Tchau.